Agentes penitenciários de todo o país estiveram em Brasília na última quarta-feira para pedir a aprovação da PEC 308 de 2004 que altera artigos da Constituição e cria a Polícia Penitenciária Federal e Estadual. 340 servidores debateram com parlamentares os principais pontos da proposta. O objetivo principal dessa PEC 308 é criar uma polícia social, uma polícia penitenciária de forma a ter a condição de efetivar segurança pública com cidadania intramuros, distinta da polícia civil, distinta da polícia militar. Esta vai efetivar a segurança para o preso, por conseguinte, segurança para quem trabalha internamente que hoje não tem nenhuma e por consequência, segurança para a sociedade que vai se sentir muito mais agraciada com o serviço de qualidade. As principais reivindicações da categoria são quanto a superlotação das penitenciárias e a falta de preparo dos agentes prisionais. Em Mato Grosso o agente penitenciário entra sem nenhum preparo, ele simplesmente é colocado dentro da unidade, dentro do estabelecimento prisional, não tem nenhuma capacitação e essa capacitação e aperfeiçoamento que aos poucos ele vai aprendendo é só com a praxis e os colegas que lhe passam. O deputado federal Wellington Fagundes, um dos defensores da PEC, concorda que o sistema penitenciário brasileiro precisa de mudanças e acredita que a aprovação do projeto pode ser o primeiro passo para o início dessa reforma. E nós estamos aqui sim para votar, porque entendemos que nós vamos melhorar a questão da segurança no Brasil. Então é fazer justiça a uma categoria que está se organizando e nós queremos apoiar inclusive para que essa categoria possa se, além da organização, se fortalecer. Esse é o nosso objetivo.